Boa tarde a todos que estão nos assistindo, aos participantes também. A gente vai dar início aqui à nossa webinar. Nossa webinar é sobre educação e genocídios. A tarefa é de educar sobre o holocausto em tempos de fake news. É um assunto super atual, interessante de ser discutido hoje, em especial com essa ascensão da extrema-direita no mundo todo, que temos presenciado, inclusive no cenário interno aqui do Brasil também. Relembrando que o anterior ministro da Cultura do Brasil citou Goebbels, relembrando que Goebbels foi um ministro da propaganda da Alemanha nazista, ontem tivemos a informação de que o vice-presidente, por coincidência ou não, utilizou um lema nazista da SS para justificar a demissão de um assessor. Então, por essas e outras, que temas como esses têm que vir à tona mesmo, está na pauta do dia das nossas discussões. A escolha também se dá em homenagem à data do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, isso porque no último dia 27 de janeiro se comemora, haja vista que em 27 de janeiro de 1945, o maior campo de extermínio nazista Auschwitz-Birkenau foi liberado pelas tropas soviéticas, e a data se tornou um símbolo no fim do Holocausto, sendo fixada pela ONU em 2005, como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Eu e a Gabriela seremos as mediadoras deste evento, agradecemos a participação dos convidados, do Carl Schuster, do Carlos Reis, de todos os aqui presentes. Eu sou a Desirê, colaboradora do IB, advogada e mestranda em Direitos Humanos na PUC de São Paulo, e conto também com a ajuda aqui da Gabriela, para a gente mediar, né, Gabriela? Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Gabriela Nogueira, eu sou graduada em Relações Internacionais pela UFRJ, faço parte do NIEG, e estou em processo de matrícula, então não me considero aluno oficial ainda, do Programa de Pós-Graduação de Relações Internacionais da PUC-Rio. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu vou dar uns informes aqui, uns avisos iniciais para o pessoal que está participando. Ao final, nós, na medida em que for dando tempo, nós abriremos para uma ou algumas perguntas, então na medida que vocês forem tendo dúvidas, encaminhem as suas perguntas para o Q&A, que é esse Q&A, que fica aqui na parte inferior da tela do Zoom. Quem está pelo Facebook também pode mandar por lá as suas perguntas. Ao final, nós vamos tentar respondê-las, apesar que na medida do que nós formos aqui conversando, no nosso bate-papo, acredito que muitas dúvidas serão sanadas também. Em relação ao pessoal que vai querer o certificado, os participantes que vão querer o certificado de participação, eu vou pedir para que vocês preencham o formulário que será enviado aqui para vocês no chat, no chat, mas é no chat que vai ser encaminhado, não vai ser no Q&A, então fiquem aí atentos quem for precisar disso depois. A webinar de hoje, ela, na verdade, é uma iniciativa do Ibnu Campus, que é um grupo de estudos, que inclusive eu e o Cal, que estamos aqui, fazemos parte. É um grupo de estudos que discute, em linhas gerais, temas relevantes sobre holocausto, fascismo, conflitos raio-palestina, diásporas, africanidades, identidades judaicas, o imaginário bíblico e os genocídios. É um laboratório de pesquisas nacional e online. Reúne grupos de estudo do Brasil inteiro, como o LIPE da PUC de São Paulo, o NIED da UFRJ, o NEG da UFRGS e a Universidade de Pernambuco. Muitos que estão aqui assistindo já sabem o que é o IBE, mas para quem não sabe, o IBE, que é o Instituto Brasil-Israel, é uma organização sem fins lucrativos, que foi fundada em 2016, se dedica a informar o público em geral temas relacionados a Israel, Oriente Médio e as relações do Brasil na região, se pautando pelo direito à autodeterminação dos povos, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e defendendo a paz justa entre israelenses, palestinos e as demais populações que habitam o Oriente Médio, opondo-se a todas as formas de discriminação. Vou passar agora a palavra para a Gabriela, que vai comentar sobre os nossos convidados e expositores de hoje. Obrigada mesmo, pessoal. Bem, boa tarde, gente, novamente. O nosso primeiro apresentador e expositor é o Carl Schuster, ele é professor livre e docente do Programa de Próximo de Graduação em História e Educação da Universidade de Pernambuco. Ele realizou pós-doutorado na Universidade Livre de Berlim, coordena o Laboratório de Estudo do Tempo Presente, na UP, com ênfase nos estudos de fascismo, guerras e política internacional. Carlos Reis é o coordenador-geral do Museu do Holocausto de Curitiba e especialista em História e Ética Judaica. Como parte da nossa atividade cultural, eu chamo a Monique L. Boa tarde, vou ler nesse momento um poema que Dampaggs tem por título Testemunho. Não, não, eles definitivamente eram seres humanos, uniformes, botas. Como explicar? Eles foram criados na imagem. Eu era uma sombra. O Criador diferente me fez. E Ele, em sua misericórdia, não deixou nada de mim que pudesse morrer. E eu fui a encontro dEle, sem peso, triste, perdoando. Eu diria mesmo, perdoando-se. Fumaça para fumaça onipotente, sem imagem ou semelhança. Desiree. Agradeço por essa intervenção cultural, que muito agrega com a nossa webinar de hoje, e muito tem a ver. Agora, eu peço para que a Gabriela inicie a conversa com os nossos participantes, para a gente aqui fazer as nossas reflexões juntos. Agradeço mais uma vez. Olá, Carl e Carlos. A minha provocação, na verdade, é para os dois. Nos últimos anos, especificamente no ano de 2020, nós vimos desde manifestações antirracistas e de contestação de monumentos históricos, a mobilizações de movimentos autoritários, conservadores, que exaltam discursos de ódio e são voltados para fins reacionários, que propagam ideias, que têm pouca preocupação com a verdade e com a realidade, como no caso das notícias falsas, as fake news. Esses movimentos, apesar de bastante distintos, eles nos parecem mostrar uma coisa, que a história está constantemente em processos de construção, questionamento e ressignificação. Então, a memória, como parte fundamental da história, pode ser entendida como um processo criativo, que é também individual e coletivo. Ela parece ser ligada a uma rede de comunicações, que vão desde a experiência do dia a dia, do espaço íntimo e do cotidiano, mas que ela também recebe influência das tecnologias de mídia e das instituições que fazem direto ou indiretamente esse papel educativo. Na experiência dos senhores, considerando que o Museu do Holocausto e o estudo do Holocausto têm como finalidade da sua existência educar para não repetir um passado trágico, quais podem ser as formas de envolvimento dos museus e do estudo do Holocausto com outros grupos e povos que também passam por formas de racismo, segregação espacial, genocídio e outras formas de violência. Carl e Carlos, fiquem à vontade para contribuir com a gente, que com certeza vai engrandecer bastante a reflexão minha e da Gabriela. Vamos lá, então. Posso começar, se o Carl não se importa. Boa tarde. Oi, Gabriela. Sem problemas. Eu estou com um pouquinho de problema. Boa tarde para todas, a todos. Muito obrigado pelo convite. Agradecer ao Ibe, dizer que é novamente um prazer. Meus cumprimentos ao Carl também, que é um prazer dividir a tela sempre com ele. E agradecer também todos que estão acompanhando conosco aqui no Facebook, no Zoom. Já estou vendo muitos nomes conhecidos, de pessoas queridas que estão acompanhando aqui no Zoom, Andressa, professora Denise, o Michel, o Jacques Grifel, o doutor Michel Reis, bastante gente aqui, o Pedro Paulo, enfim, a Renata. Agradeço a todo mundo por estar aqui hoje à tarde. Bom, essa primeira provocação tem a ver com... Eu vou tomar como uma provocação essa questão das formas de envolvimento dos museus. Em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa esquecer essa concepção de museu que existia até o final do século XIX até meados, quase o final do século XX. Os museus hoje são instituições muito diferentes do que eram quando foram criadas e sofreram suas mutações, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Museus hoje são, primeiro, instituições pautadas num tripé, que é a ideia da educação, da memória e da pesquisa. Sem educação, memória e pesquisa, o museu não cumpre o seu papel. E essa é a segunda questão. Museus são instituições com função social. Isso é muito importante. Nós não apenas coexistimos, nós influenciamos e dialogamos com o nosso entorno. Eu acho que esse é um dos grandes... grandes, talvez segredos, mas talvez estratégias que o Museu do Holocausto de Curitiba usa, que é entender o público que está à nossa volta e conversar com esse público. Nós, museus, continuamos em transformação. E existe um apelo internacional, que é pouco visto ainda no Brasil, para que essa crise, essa crise profunda que a gente está vivendo em consequência da pandemia, sirva como impulso para a gente continuar evoluindo e para nos guiar para uma nova museologia, no sentido de que a prestação de serviço para a comunidade seja mais importante do que a guarda de acervo ou despejo de informação enciclopédica, que hoje, com o celular, a gente tem muito mais fácil. A gente está falando da construção de ambientes é que sejam mais participativos, que a memória social esteja ligada à formação desses hubs de educação e uma compreensão maior de qual é o nosso papel educativo e qual é o nosso papel transformador. Esse, entre parênteses, novo normal que tem sido difundido pela mídia, esse novo normal é até uma expressão bastante covarde, na minha opinião, mas nessa tal nova normalidade, os museus que se satisfizerem com soluções circunstanciais, tipo visitas virtuais, pseudo-interativas, essas descrições de conteúdo com hiperlinks, só isso, vão perder a oportunidade de embarcar numa reflexão e numa transformação muito mais profunda sobre o que pode ser essa nova normalidade para os museus. esse debate refluta os modelos museais focados no conhecimento linear, naquela obsessão pelo número de visitantes, e é um modelo que refluta, que despreza verbos como colaborar, compartilhar, participar, então a gente precisa estar imbuído dessa reflexão. E uma consequência positiva que esse período, essa crise toda que a gente está vivendo pode e deve ter para nós, museus do século XXI, é essa reflexão forçada sobre como os museus podem se ressignificar a partir desse contexto caótico. É importante a gente reduzir uma aura meio mítica que existe nos museus e a gente aterrissar nessa realidade, numa temporalidade que a gente possa abraçar a sociedade, criar novas formas, formas contemporâneas de engajamento do público a partir de narrativas que a gente quer transmitir e quer apresentar para a sociedade, narrativas plurais, narrativas inclusivas e principalmente narrativas educativas. O museu do pós-pandemia vai continuar existindo e ele vai precisar se reinventar não só quanto às formas e também aos suportes financeiros e aos protocolos de responsabilidade e tudo mais, mas também no momento em que o protagonista do museu não seja o seu acervo e sim seja o público. essa questão da educação ela é, como eu falei, um dos tripés e ela é fundamental a partir do momento em que enfim, é uma das bases, é um dos particulares da existência do próprio museu. Eu tenho como experiência visitar e conhecer e palestrar também em museus, instituições museais que existem no Brasil, fora no Brasil, e eu posso dizer para vocês por experiência própria a maioria absoluta dos museus que eu tive a oportunidade de conhecer ainda lidam com o seu departamento pedagógico, com o seu departamento educativo como apenas um braço, não como uma missão principal e eu vejo isso até fisicamente, você tem ali a estrutura física do museu, o prédio, a casa e lá no fundo tem uma salinha, um pedacinho que está ali um computador, que está ali o educativo trabalhando como se ele estivesse aquém da missão daquela instituição. Aqui no museu a gente tem a concepção de que o departamento de educação precisa ser o coração do museu, tudo, absolutamente tudo que existe nesse museu, todos os departamentos, todos os coordenadores precisam convergir para o departamento de educação, porque é ali que saem as estratégias, é ali que saem os materiais, é ali que se discute a forma com que a gente vai transmitir e aí sim, eu imagino que a gente ainda vai falar durante esse evento, combater as formas de ódio, de intolerância, as fake news e os negacionismos, a gente precisa falar bastante sobre negacionismos e entender o que o negacionismo do holocausto, o negacionismo não é, o holocausto não é um privilégio entre aspas nefasto, só do holocausto esse negacionismo, e a gente está vendo isso a olhos nus e discutimos sobre isso. O museu tem esse papel e a gente precisa entender esse museu do século XXI dentro dessa base e uma instituição com uma função social importantíssima que agora precisa refletir sobre esse pós-pandemia, coisa que eu pouquíssimo vejo aqui dentro do Brasil. Vamos ouvir um calmo? Carlos, eu queria ouvir mais um pouquinho sobre isso que realmente me interessou ainda nesse sentido mesmo, eu me recordei agora da autora Hannah Arendt que ela fala muito sobre a importância de uma educação que leve os educandos à reflexão, que é justamente o que não ocorreu no período do nazismo. Eu acredito que a educação ainda seja a melhor maneira de evitar a banalidade do mal, utilizando uma outra expressão que a autora costuma utilizar bastante. E me parece que a nossa sociedade pós-moderna, digamos assim, ainda banaliza muito o mal. Eu gostaria de saber o que você acha disso e se você concorda que a educação ainda é um dos melhores remédios para combater isso. E ao que me parece essa nova museologia que você comentou através das suas exposições, a questão mais interativa e didática, ajuda muito nesse processo também de combate ao negacionismo até que venha a se repetir as barbáries da história. Bom, essa questão da banalização, eu acho que ela inclusive mereceu um outro evento que o Ibe realizou e eu tive o prazer de participar já há algum tempo. Ela suscita um debate importante sobre a necessidade de a gente utilizar a história como ferramenta como um instrumento comparativo e fazer as analogias e fazer as comparações que sejam necessárias. Se me permite a analogia para esse momento triste que a gente está vivendo, você falou sobre a educação ser um dos importantes remédios para combater tudo isso, então se me permite fazer uma pequena analogia. Eu não vejo a educação como um dos principais remédios, eu vejo a educação como a vacina. A educação é a vacina, mas a gente tem remédios, a gente tem outros remédios e um desses remédios que a gente pode utilizar nessa luta constante tem a ver com travar essa luta de uma forma socialmente conjunta. A experiência que o Museu do Holocausto tem e que outras instituições comprometidas com esses valores tem e que a gente pode apresentar para o público é que essa luta, essa batalha, ela precisa ser travada de forma, como eu disse, socialmente conjunta. A gente precisa unir forças e criar narrativas consonantes com os debates públicos sobre intolerância. O que eu estou falando? É nos engajar em todas as lutas, nos engajar nas lutas das minorias e aí, assim, formar uma ampla voz. a gente pode dar o próprio exemplo dessa tal luta contra o antissemitismo que a gente muitas vezes vê e como essa luta, essa estratégia de luta isolada contra o antissemitismo ela causa pouquíssimo efeito positivo e a partir do momento em que aqueles que veem a necessidade e nós vemos a necessidade de lutar contra o antissemitismo nos unimos a outras vozes e proporcionamos com que essas outras vozes falem também sobre o antissemitismo tudo isso é amplificado tudo isso se torna muito mais factível. Vou dar um exemplo rapidamente na questão do racismo. A gente pode ver dentro do racismo várias facetas que são facilmente análogas com o processo sofrido pelos judeus durante o Joshua. Vamos falar por exemplo de desprezo social e de desumanização. Essa noção de invisibilidade social que inclui mecanismos de indiferença de preconceito ela gera seres socialmente invisíveis. A persistência para esse desprezo social embora seja complexo embora seja profundo ela não pode ser encarada como normal e é uma faceta perversa da nossa convivência. a questão da desumanização para os sazistas para os colaboradores os judeus eram uma massa amorfa não havia indivíduos ali muito menos individualidades antes mesmo de se decidirem pela solução final esses indivíduos que eram vistos como um elemento dessa massa já eram descartáveis a morte era só mais um fato corriqueiro era um desprendimento de uma pequena parte dessa massa e não era um indivíduo cruelmente assassinado e aí a gente pode fazer esse paralelo resgatar contar as histórias das vítimas do holocausto fazem parte de um propósito muito maior que é como eu falei lá atrás que é um dos papéis do museu ser um agente transformador não é difícil infelizmente hoje aos olhos dos opressores essas pessoas serem vistas como massas amorfas a gente sabe lamentavelmente que é assim que as pessoas negras são vistas por uma boa parte da sociedade do aparato policial enfim eles não são encarados como pessoas mas sim como corpos negros parte de uma massa que está à disposição para ser usada para ser desprezada para ser descartada olha a intolerância às religiões de matriz africana essa intolerância que a gente diz religiosa na verdade é um retrato do racismo que é presente desde a colonização um racismo estrutural cultural institucional que é inerente à resistência que é inerente ao direito à memória no fundo a gente está falando sobre ódio e sobre memória e é importante que as pessoas saibam que a intolerância às religiões de matriz africana não tem uma questão só teológica de uma crença diferente e sim de uma questão absolutamente racista essa forma de intolerância ela afirma explicitamente que a população negra não pode se manifestar a sua crença apenas pelos fatos de serem negros e isso é ao mesmo tempo triste preocupante perigoso você vê por exemplo a violência policial voltando a pergunta se a educação seria um remédio eu falei que a educação é a vacina mas a gente tem esses outros remédios que é unir as nossas vozes a gente claro a gente conhece é importante a concepção que a Djamila usa de lugar de fala a gente sabe que a gente precisa se basear no princípio de que é necessário escutar por parte de quem sempre foi autorizado a falar mas a gente se propõe a falar de vida e mesmo quando a temática é enfim o genocídio que aconteceu há 70 anos a gente precisa somar essas vozes dizer que por exemplo vidas negras importam e dar esses nomes dar esses rostos e tudo mais eu acho que todo o nosso quase todo o nosso esforço precisa ser em função da educação que eu estou chamando aqui da vacina mas os remédios eles também existem os remédios de contenção e um deles é nós entendermos que a nossa luta contra o antissemitismo que a gente está chamando aqui ele não pode ser uma narrativa isolada ele não pode ser uma fala isolada assim como as outras precisam desse suporte nós precisamos desse suporte então falar sobre acolhimento a refugiados falar sobre inclusão às pessoas com deficiência falar sobre violência contra a mulher e aí sim a gente pode falar depois sobre como o holocausto pode e deve ser uma ferramenta um instrumento para ser usado para falar sobre essas mazelas que nos afligem hoje tem muita coisa para ser dito com certeza com isso a gente aprende principalmente então que estudar o holocausto não é único e simplesmente para que se evite o antissemitismo mas também que se estude todas as outras mazelas da sociedade discriminações racismo questão de refugiados evitar exatamente é muito pobre essa concepção de que eu vou usar uma tragédia absolutamente impressionante dos padrões humanos e tirar dela lições porque ela sozinha não me traz lições nenhuma enfim a gente costuma dizer que a Auschwitz não é escola de direitos humanos para ninguém mas os educadores os historiadores tiram dali lições que podem ser usadas desenvolvimento e fortalecimento de valores de tolerância de autoridade de direitos humanos de democracia e tudo mais e eu usar esse potencial educativo gigantesco e usá-lo só para fortalecer a minha identidade judaica e lutar contra o antissemitismo primeiro que é muito pobre e segundo que ele é absolutamente ineficaz o holocausto pode nos dar muito mais o legado a memória do holocausto pode nos dar muito mais do que só isso aconteceu aconteceu a tragédia a falar meus quatro avós foram sobreviventes de campo perderam a família inteira e tudo mais mas se eu usar isso só para alimentar uma identidade particular e lutar contra algo que apenas me diz respeito ou eu achar que são despecíveis é muito pouco é muito pobre é muito pobre perfeito Carl alguma consideração sobre isso boa tarde espero que espero que vocês me escutem eu estou com um péssimo problema de internet aqui desde que começou está cortando muito estou escutando pedaços por isso acabei desligando o vídeo espero que vocês me escutem bem boa tarde a todos é um prazer estar aqui novamente com o pessoal do Ibe e especialmente com o Carlos que sem dúvida é o maior especialista nesse assunto no Brasil então só posso estar muito honrado em estar aqui dividindo dividindo a tela com ele bom tem muitas questões para a gente começar a conversar e eu queria começar voltando sobre a questão dos museus e do que eu chamo que o museu também é um mecanismo de ativação da memória quer dizer a gente trava uma batalha imensa e travamos durante eu diria que quase toda a guerra fria que era a batalha contra o que eu chamo de caráter universal do esquecimento e esse caráter universal do esquecimento eu podia citar aqui uma quantidade significativa de países foi transformado pelo pelo que nós chamamos hoje de nova direita radical do caráter universal da negação e a negação não significa necessariamente do holocausto mas de todo o passado recente da história da humanidade seja a ditadura civil militar seja prova da vacina eu pediria a vocês que se travasse me avisem que eu desligo o vídeo para ver se melhora e estabiliza um pouquinho porque está bem está bem ruim a internet para mim então essa questão é muito significativa porque a gente sempre se pergunta por que os museus e por que os outros mecanismos de ativação da memória e aí me veio um exemplo dos anos 60 para frente especificamente quando se constrói na Alemanha a ideia de consciência pública pela inadmissibilidade do processo do genocídio depois de 1945 foram muitos os hiatos nesse processo de memória mas de 60 para frente começa um pouquinho porque uma série de processos que tem como principal ponto 67 e o estadista Filipe Hunt no memorial do gueto de Varsóvia onde começa um processo muito significativo 72 no trauma do assassinato dos jogos olímpicos e 79 quando o seriado holocausto vai a TV aberta na Alemanha na Alemanha ocidental ele passa em 4 dias consecutivos e ele consegue um fenômeno muito significativo foram 20 milhões de espectadores o que corresponde a mais da metade da população adulta da Alemanha ocidental naquele momento e curiosamente no mesmo momento em que esse seriado foi passado na TV aberta alemã estava vendo a transmissão também televisiva jornalística do julgamento dos de vários ex-agentes do campo de Majdanek então todo esse processo conjunto começou a fazer do do tema do holocausto que até então era um processo de caráter de esquecimento universal na Alemanha mas também em vários lugares da Europa um processo de discussão pública da sociedade que começa a legitimar e autorizar a altura de monumentos de museus a abertura de vários tipos de reflexão de memória coletiva sobre esse processo a atenção é que cinco meses e o junto está quase finalizado o 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 ...processo muito significativo. 72, no trauma 9, quando o seriado Holocausto vai à TV aberta sem quatro dias consecutivos, e ele consegue um fenômeno muito... o que corresponde a mais da média ocidental naquele momento. E, curiosamente, no mesmo momento em que a gente aberta a Alemanha, estava vendo a transmissão do julgamento dos... Então, todo esse processo do tema de esquecimento universal na Alemanha é um processo de discussão pública da sociedade, que começa em centros de museus, a abertura de vários temas sobre esse processo. A atenção é que o parlamento remota a lei que diz que o caso do assassinato não sai mais... Não sai o som para a sociedade. Agora, se vocês me escutam... Boa tarde, Carl. O som está travando e está um pouco atrasado. Às vezes, acelera. Eu acho que vou fazer uma pergunta. E aí, se você vai poder entrar de novo no chat? O que o senhor acha? O que o senhor acha? Acho que, diante dos problemas técnicos do Carl, por enquanto, a gente pode ir tocando por aqui. Quando ele sair e recuperar, a gente passa novamente para ele a palavra e retoma com ele. Não acho que ele vai ter problema, não. Ok, então. Eu tenho uma pergunta para você, então, Carlos. Eu achei muito interessante a parte em que você fala sobre o processo educativo. Oi, Carlos. Você prefere continuar ou prefere que eu faça a pergunta? Tá, acho que eu vou continuar a pergunta. Sobre o processo educativo do Museu do Holocausto. Mas uma coisa que me chama muita atenção é... Será que você pode especificar um pouco sobre quais são os processos educativos? Porque as formas de associação entre memória e história podem ser múltiplas. Inclusive, convergir para processos que gerem exclusão e violência também. E não convergirem para formas de solidariedade, como a gente espera. Então, a minha pergunta vai no sentido de quais são os esforços de ensino do Holocausto e não excepcionalizar e nem banalizar o Holocausto, mas considerar também que tem alguns eventos e alguns eventos para outros grupos que têm maior apelo na esfera pública do que o Holocausto. Quer dizer, no caso, têm menor apelo na esfera pública do que o Holocausto. A minha pergunta é como fazer referência e traçar formas de solidariedade com outros povos, mas também estar atento ao fato de que determinadas memórias e eventos memoriais vão ser mais visibilizados do que outros. Acho que a minha pergunta pode ser resolvida na seguinte questão. Como traçar redes de solidariedade, considerando que o Holocausto, ele mesmo, como evento, é um fenômeno que parece se sobressair diante de outros? Bom, foi dita uma questão que é muito relevante em uma das perguntas lá atrás, e o Karl estava fazendo uma retomada muito importante sobre a construção da memória, o Holocausto, o que se passava na Alemanha nos anos 70, quais foram os principais marcos, não só na Alemanha, mas em Israel, nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, de construção dessa memória. é preciso ficar evidente que uma frase que se usa muito, uma expressão que se usa muito, que é absolutamente sem sentido, é aquela que diz que a memória precisa ser preservada, que a memória precisa ser conservada. Vocês já devem ter ouvido coisas parecidas. Nós precisamos cuidar da memória, preservar a memória. Isso é absolutamente paradoxal no momento em que as memórias são construções constantes. O que nós estamos fazendo aqui hoje é construir memória. A partir do momento que nós dizemos que uma memória precisa ser guardada, preservada, cultuada, é como se nós estivéssemos colocando essa memória num pedestal, e a única forma de nos referenciar essa memória seria por meio de uma ritualização, de uma sacralização, de uma mitificação. E acho que uma das grandes questões desses pilares educativos, que não só o Museu do Holocausto de Curitiba tem, mas outras instituições e outros colegas têm, que é a necessidade de dessacralizar o Holocausto, de manusear a memória do Holocausto, e aí sim utilizar essa memória do Holocausto, porque a memória precisa ser útil por definição. Não existe memória inútil. A memória é justamente pedacinhos de lembrança que são trazidos para o presente, que são compartilhados, porque elas têm uma função. Memória tem função. Então, acho que esse é o primeiro passo. Como criar essas redes de solidariedade a partir do momento que a gente perde esse pudor mítico de utilizar a memória do Holocausto? Eu tive a oportunidade de escrever um artigo, que há pouco tempo foi publicado em razão desse 27 de janeiro, clamando pela necessidade de desbanalizar essa banalidade, porque a expressão de banalizar o Holocausto foi banalizada. Tudo virou banalizar o Holocausto. Como se utilizar essa ferramenta e a memória dessa tragédia para construir uma sociedade que seja melhor, mais plural, mais justa, fosse uma banalização? A gente precisa desbanalizar esse discurso e entender que o Holocausto, sim, essa memória, sim, pode e deve ser usada, porque senão não faz o menor sentido. Quando a gente usa esse slogan, essa frase que nós ouvimos muito, que é o tal do nunca mais, o Holocausto nunca mais, dizer que a gente não quer que um Holocausto ocorra novamente, ao mesmo tempo que a gente diz que o Holocausto é um evento absolutamente incomparável, são duas narrativas que são absolutamente incongruentes. A proposta do museu é fazer com que esse legado que a gente construiu a partir do Holocausto seja útil. Veja bem, não faz sentido dizer que o Holocausto é incomparável, que tudo mais e tudo é banalizado, se a gente disser que o Holocausto é um genocídio, por exemplo. Se eu estou categorizando o Holocausto dentro desse conceito, dentro desse arquétipo de genocídio, significa que eu estou colocando ele ali à disposição de um olhar historiográfico que vai pegar outros genocídios e vai, sim, ser passível de ser estudado. Então, como é que eu vou chamar o Holocausto de genocídio e dizer que ele não pode ser comparado ao mesmo tempo? Não faz o menor sentido científico, historiográfico dizer isso. Dentro dessa ideia de construir uma memória, uma memória coletiva, utilizando essas lições, quando a gente fala nunca mais, na verdade, a gente está renovando um pacto coletivo de que a gente vai identificar os sinais e vai lutar contra toda forma de ódio, intolerância em qualquer lugar, em qualquer parte do mundo. Senão, não faz sentido a gente dizer nunca mais. Quando a gente fala nunca mais, nós nos comprometemos a tornar a memória que toda memória tem de ser, que é útil. A gente está se comprometendo a manusear a memória, a utilizar essa memória como um agente transformador, a vigiar, não é isso? Claro, sem vulgarizar. E eu prefiro usar essa expressão da vulgarização do que a da tal da banalização, que também, além de ter sido banalizado, tem uma outra concepção. Falar sobre o Holocausto, se você está conectado àquilo que a gente vive hoje. Eu acho que uma das formas de a gente criar redes de solidariedade é a gente entender que a educação sobre o Holocausto não pode ter um fenômeno ou evento histórico como ponto central. Ele precisa ser um instrumento, uma catapulta, uma ferramenta que vai fazer as conexões. Tem aqui educadores nos assistindo hoje que entendem isso e fazem isso da educação infantil até a universidade, de entender o poder da transdisciplinaridade que o Holocausto tem, da necessidade de a gente se utilizar da literatura, principalmente para os pequenininhos, da língua portuguesa, da arte, da música, enfim, da biologia, e criar essas possibilidades. E aí, sim, no final do processo, nós vamos discutir o que me aflige hoje, porque senão o jovem entra aqui no museu, faz a visita e sai do museu falando que isso aqui aconteceu há sei lá quanto tempo, sei lá com quem, sei lá onde. Mas quando ele sai do museu e diz para a professora dele, como já aconteceu com a gente, que depois da visita ele entendeu como nós somos responsáveis por tudo que acontece em nossa volta, é missão cumprida. Ele não precisa saber se foi Hitler, Himmler, Goebbels, Eichmann, se foi Auschwitz, Bergenberg, Seymour, Habermsbruch. Ele entendeu o que ele veio fazer aqui. E aí está aberta a janela. E aí que o educador vai mergulhar de cabeça e vai nadar de traçada. Porque a janela está aberta. O Holocausto serve para a gente abrir essa janela. E a partir do momento que a janela se abre, o mediador, o educador, o professor, ele vai fazer, ou ele vai ter o potencial de fazer o que todo educador quer. Que, no fundo, no final das contas, é transformar aquele que ele trabalha, que ele toca. Não sei se vocês me escutam agora. Estou pelo celular. Pode ser que tenha melhorado. Carlos, você coloca uma questão muito importante em cima da pergunta da Gabriela, que é essa questão de não entender a alteridade como do ponto de vista ideológico. Quer dizer, a alteridade seria, na verdade, a formação do discurso ético. Quer dizer, o que daria embasamento para a formação de um discurso ético e de uma formação ética. Então, nesse sentido, não há uma concorrência ou uma disputa pelo trauma, que é a disputa de qual trauma foi mais duro, quem sente mais dor e quem perdeu mais vidas. É uma questão que se coloca muito nesses embates jornalísticos, na forma da linguagem, de como se trata desse passado. E isso não é uma questão clara. É muito importante a linguagem, mas é muito importante que tipo de conteúdo essa linguagem traz, porque, a depender da forma de como você observa essa história, os ensinamentos podem ser completamente diferentes. Eu me recordando agora na sua fala, por exemplo, como Charles de Gaulle e Churchill tentaram colocar, logo no imediato do pós-guerra, a ideia do nazismo para dentro de um passado militarista prussiano-alemão. E, quando você faz essa questão e tira, por exemplo, o Holocausto como um fenômeno naquele momento, você cria uma interpretação que cria uma geração de pessoas que acreditam nesse processo. Então, a linguagem hoje passa a ser muito importante porque essa linguagem voltou a ser retomada como um discurso de que alteridade é ideologia. E, se a gente entender a alteridade como ideologia, eu vou voltar para o passado e vai me importar, por exemplo, apenas a questão militar, apenas a questão de que o exército X ou Y tinha uma performance tal e tal, mas não me importa o sentido daquilo que foi feito. E, ao negar o sentido daquilo que foi feito, as coisas passam a perder completamente o valor. É como você mesmo colocou agora, o conteúdo fisicamente, o fato histórico fisicamente, importa menos para a memória desse momento do que provavelmente todo o processo de significado dos conceitos que foram gerados a partir dali. e, talvez, como respondendo à pergunta da Gabriela, o que faça essa rede de solidariedade é o entendimento de que alteridade e ideologia não são sinônimos. Eles não estão colados um no outro. E esse entendimento de alteridade como princípio ideológico é o entendimento do uso político da alteridade. E o uso político da alteridade faz com que a gente comece a pensar no que eu estou chamando agora de nova revisão do passado recente. Porque, durante a Guerra Fria, especificamente, era bastante comum ver a negação do Holocausto ou o esquecimento dele, especialmente pelo trauma do que chamavam de medo vermelho, etc. ou, propriamente, da forma de como a União Soviética, nos lugares que também ocupava, tentava construir esse passado. Então, havia essa disputa pela memória e essa disputa pela memória envolvia as duas grandes ideologias que marcavam esse processo. Os anos 90 é uma tentativa de retirada desse processo ideológico e de uma abertura muito maior no processo de entendimento. é quando os museus começam a entender que não dá para ter o centro educacional, a área educacional, apenas numa salinha, por mais que a maioria continue até hoje. E aí eles começam a começar a investir em formação, começam a fazer os grandes seminários que vão dar origem aos grandes termos de atualização historiográfica sobre o Holocausto, sobre a guerra, etc. Com a retomada da direita radical e com o discurso desse ressurgimento da direita, começa uma nova revisão do passado. E essa nova revisão é uma tentativa, novamente, de voltar ao comunismo, à discussão sobre o comunismo e de dizer, olha, esse passado é culpa do comunismo, isso aqui foi. E aí começa de novo a discussão de que alteridade é ideologia. E aí retoma-se a discussão sobre a negação dos processos históricos genocidas da qual o Holocausto é a nossa questão aqui. Então, a gente está falando de uma batalha de narrativas e de uma batalha de narrativas de usos do passado para fins especificamente políticos. E como não existe uma educação que também não tenha fins políticos, de uma forma ou de outra, seja para a formação autônoma do indivíduo, como seja também para uma formação ideológica desse indivíduo, esse passado serve muito, especialmente no momento em que a desesperança toma conta da sociedade e se torna quase impossível falar de futuro, porque a gente começa a falar de futuro quando ele é um horizonte de expectativa. Quando o horizonte de expectativa passam a ser 1.300 mortos por dia numa pandemia, você volta para revisar o passado e aí o passado passa a se tornar uma questão extremamente importante para esse presente. Só que o problema é que cada presente lê o passado com os seus interesses. E aí a gente, quando faz essa retomada histórica que a gente está fazendo aqui, a gente começa a ver quantas formas e desvios de interpretação sobre o Holocausto existiram ao longo do processo, formas efetivamente intencionais. Quem estudou, por exemplo, o Primo Levy, em quantos momentos da própria memória dele, ele não falou do mal-estar que sentia ao falar sobre o Holocausto publicamente. inclusive ter que ser considerado um atentado ao pudor publicamente falar de questões como essa. O quanto o passado não se resumiu a uma educação, por exemplo, nos livros didáticos também do Brasil de que o nazismo está dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. O Holocausto mais. Especificamente, por exemplo, na questão da alteridade e quando a gente fala dos outros tipos de racismo, tem um fenômeno que ocorreu com Hitler e com o Holocausto que a gente repete até hoje. Quer dizer, um dos grandes problemas da memória recente da Guerra Fria na Alemanha foi que houve a percepção de que atentar contra a comunidade judaica tinha sido um erro de Hitler e não um crime. E isso se repete em vários momentos até hoje. Perseguição, morte, tortura em vários lugares é considerado erro e não crime. e aí começa a se discutir. Não se pode jogar tudo dentro da mesma característica. Quer dizer, não é toda a polícia que comete crime, mas a questão é que a gente não pode confundir erro com crime sobre a pena de poder efetivamente absorver o criminoso e tudo aquilo que ele significa. E a questão do ensino está muito na perspectiva de desmistificar esse passado. Tampouco esse passado considerado para muitos como um passado heroico e do princípio do heroísmo. Numa guerra não se tem tanta escolha de viver ou morrer. Muitas vezes não depende de você, não cabe a você essa escolha como também desse princípio constante do negacionismo. Quer dizer, eu acho que a gente construiu a ideia de fake news hoje, mas sempre existiu. Em quase toda a história a gente pode dar antiguidade ao presente e alguém sempre inventou mentira e disseminou mentira. A grande questão é que com a capilaridade dos meios de comunicação e com a diversidade da linguagem, a fake news tomou um espaço tão grande e a negação acabou tomando um espaço tão grande que ela acabou se transformando em uma verdade quase que no sentido religioso do termo. E a partir daí as pessoas não só acreditam como professam a negação. E aí passa a ser um perigo porque a negação não é simplesmente ter que desmentir um equívoco histórico ou o combate a ela passa a ser dizer, olha, a verdade. Não, você tem que mudar uma cultura política de pessoas que agem politicamente pelo que acreditam e se elas acreditam naquilo que negam, elas passam a agir politicamente com isso. E isso é um perigo imenso porque aí a gente volta a adorno na discussão de que as condições sociais para reprodução do fascismo infelizmente não morreram com ele. E como não morreram com ele... Sim. Você falou uma questão importante, que é a questão da batalha das narrativas e como isso é um elemento importante para a batalha geral, que é a batalha da construção da memória. Eu acho que é importante que a gente leve em consideração que, como a gente diz, se a memória ela é diariamente construída, é um processo constante que saibam também que é um processo extremamente conflituoso, é um processo extremamente complexo e de muito conflito, até porque, justamente, porque existem dentro dessa batalha de narrativas, grupos, questões ideológicas e posicionamentos que vão lutar pela hegemonia dessa memória e a gente precisa entender que essa disputa, por um lado, se a gente for pensar em primeiro plano, ela é uma disputa legítima. Ela é uma disputa, sempre foi uma disputa legítima. A questão, enfim, até a primeira página. A partir da segunda página, a gente lida e tem ligado hoje, que é o nosso tema, falar sobre as fake news, a gente tem, nos leva a discutir algo que é extremamente, que causa uma interferência covarde nessa batalha de narrativas, que são os negacionismos. e aí eu destaco, existem várias facetas, e eu destaco uma delas só, que é aquele negacionismo que ataca a forma com que a história e a ciência são estudadas e são feitas. Ela ataca, no caso, a historiografia como um todo. e, enfim, tem as narrativas de apoio, que vão dizer que as universidades são dominadas por algum tipo de grupo, que tendem por algum tipo de ideologia e tudo mais. Esse negacionismo que a gente combate, ele não é um negacionismo específico, não é exclusivamente o negacionismo do genocídio perpetrado contra judeus, por nazistas, seus colaboradores, que atingiu outras vítimas. Nós estamos falando de um negacionismo que propõe alterar o paradigma da produção do conhecimento histórico. É aquilo que a gente já falou antes. Ele ataca historiadores, ele ataca cientistas sociais como categorias profissionais e questiona a forma com que a ciência, com que se produz ciência. E eu nem estou entrando, e deveria entrar no fim, mas nem estou entrando na questão exclusiva e relacionada à saúde pública que a gente está vivendo. Então, se utilizar desses artifícios numa batalha que é legítima, na verdade, são argumentos ilegítimos, são argumentos absolutamente condenáveis, que são utilizados dentro de uma batalha legítima, que é a batalha da construção da memória, mas que nós, que estamos desse lado de cá, precisamos compreender e traçar essas estratégias para que o combate não seja única e exclusivamente na construção dessa memória, que a construção dessa memória seja a consequência de um combate que hoje eu vejo muito mais urgente, que é o combate a esse negacionismo alastrado que a gente vê, que não é ligado a eventos, nem acontecimentos e nem questões específicas, mas que ataca a forma com que a humanidade faz ciência hoje em dia. Eu acho que isso é o mais grave. E essa questão que você coloca, Carlos, é muito importante porque um dos princípios da educação, do ensino, de história do Holocausto é exatamente o princípio do engajamento, que está além da ideia de participação, engajamento num princípio filosófico mesmo, existencialista. E isso é muito significativo porque cada indivíduo acaba tendo a obrigação do imperativo é de se tornar um sentinela da memória, quer dizer, porque, acima de tudo, o negativo é ser vítima dela. Primeiro foi vítima pelo fato histórico e depois ela passa a ser vítima da história, propriamente dita. Então, essa questão é muito significativa porque nos coloca numa obrigação de engajamento. Eu acho que a questão dos fascismos e quando se fala do trauma do Holocausto, não existe controvérsia sobre esse tema. A controvérsia é para outros assuntos da sociedade civil, isso é genocídio, não é discutível, é discutível em outros aspectos, mas não no aspecto da existência, como se coloca. Então, isso nos obriga a algum posicionamento, eu acho que é muito difícil passar pelos estudos acadêmicos até sobre esse tema sem ter o imperativo de se tornar um engajado sobre o que ele te implica, porque ele te coloca um imperativo humano, ele te coloca fazer aquele processo de ver mais, de olhar para o outro como o rosto de Deus, ele te coloca essa ideia de enxergar no outro aquilo que você precisa para entender a sua própria identidade, e é essa função da educação, do ensino de história do holocausto acima de tudo, fazer uma grande reflexão sobre os usos políticos do passado, mas acima de tudo, também criar a perspectiva de que esse passado possui alguns limites de linguagem, talvez ele não possa ser representado em todos os tipos de linguagem, porque há limite para esse processo de representação da linguagem, sob a pena de que se toda linguagem é possível, o negacionismo passa a ser possível porque é uma linguagem, e aí a gente precisa ter o princípio de qual é o limite da representação, como colocou o Freire Landa lá nos anos 90, e para mim o limite da representação está na capacidade de causar dor, sofrimento e negação, se a representação que você coloca para esse trauma ele é capaz de gerar a negação do outro, a dor e o sofrimento, então você está colocando o imperativo de limita e, consequentemente, o limite da forma de se educar nesse processo. Gabriela, por favor, não sintam-se excluídas aqui do papo, a gente esquece que tem público, tem pergunta, conversar com o cara a gente esquece tudo e pode estar conversando até amanhã, então, por favor. E ouvindo vocês, Carlos, eu me recordei de um texto de Teodoro Adorno chamado Educação Após Auschwitz, que ele foi publicado em 1967, mas acredito que seja cada vez mais atual, inclusive muito importante da gente relembrar nesses dias. E ele inicia esse texto com uma frase, é um trechinho pequeno eu vou ler, onde ele fala que a exigência que a Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação. Então, eu entendo que o Adorno quer dizer de, dentre todos os requisitos para uma educação digna, a primeira que se exige é a educação sobre o Holocausto. E aí, diante disso, refletindo, eu me pergunto, em tempos de pós-verdade, digamos assim, onde surge, onde temos as teorias da conspiração, fake news, como diz o Carl, que já vem de muito tempo para cá, mas que acaba se acentuando hoje em dia, uma vez que, a frase que sempre falam, que a informação se tornou um novo petróleo, praticamente uma commodity, então isso fica mais visível. Eu queria ouvir rapidamente de você, Carl, se a gente pode dizer que surge um desafio ainda maior para os educadores ensinarem esses temas relacionados ao Holocausto, a outros genocídios, temas relacionados a fascismo, a fim de combater justamente o negacionismo, racismo estrutural, homofobia, enfim, tudo que vem junto disso, como a gente disse, não é única e exclusivamente para rememorar e ensinar o que é o antissemitismo e como combater, mas todas essas outras questões e essas necessidades da sociedade. Mas aí eu vou até além, ou será que nós temos ensinado muito pouco sobre esses assuntos, e aí isso, além de ser um desafio grande para os educadores, talvez esteja se ensinando um pouco sobre isso, levando em conta também que nós fomos surpreendidos por uma pandemia do ano passado para cá, onde os educadores estão tendo mais esse desafio de ter que se reinventar e se adaptar ao ambiente virtual também, também tem, além disso, essa questão. Deserê, você sabe que por mais que a gente fale do tema e que seja um tema amplamente conhecido, a Segunda Guerra, o fascismo, o Holocausto, ainda há uma quantidade imensa de interdições. Há mais ou menos dois anos atrás, uma coordenadora de uma escola de ensino básico aqui do meu estado me ligou porque estava tendo um problema, porque a professora do sexto ano, a antiga quinta série, hoje sexto ano do ensino fundamental, queria estudar com as crianças o diário de Anne Frank e os pais num grupo de WhatsApp do colégio começaram a convencer de que achavam muito perigoso trabalhar com o Frank porque despertaria cedo nas crianças a sexualidade. Veja que interpretação das mais, como diria Humberto Eco, mais superinterpretação impossível, e a escola, com medo da reação dos pais, acabou não adotando o livro. Recentemente, faz mais ou menos uns oito meses, uma escola me ligou porque queria trabalhar o meu livro Infanto e Juvenil sobre o Holocausto. Comecei a conversar com a coordenação, quando passou a lista de livros para o colégio, os pais dos alunos chamaram a diretora da escola e pediram para que o livro não fosse adotado porque achavam que o tema era violento demais para a criança. Veja, nós estamos no século XXI, nós ainda estamos discutindo, já passamos duas décadas do século XXI, e nós ainda estamos discutindo a permissão para discutir o Holocausto. Entende? Então, essa questão da educação e do princípio educacional é um princípio militante, de batalha constante, de você ter que se fazer presente nos materiais didáticos, nos materiais de ensino como tema, de você ter que ter formação continuada de forma permanente para os professores da educação básica sobre esses temas, porque é muito fácil e muito rápido a construção da síndrome do esquecimento. É muito rápido esse processo. Uma sociedade consegue apagar um fato e um evento histórico numa velocidade significativa. Primeiro, porque nós temos uma grande dificuldade de admitir, de fato, de forma coletiva, o que ocorreu na guerra. Segundo, nós produzimos socialmente um bloqueio sobre a memória em vários aspectos, desde o aspecto social, individual, psicológico, até o aspecto coletivo de uma memória histórica. E, segundo, porque nós, aparentemente, temos um medo imenso de destruir aquilo que nós achamos, apenas achamos, que construímos como frágeis laços sociais de diversidade na sociedade. No final das contas, o que esse pequeno início de século, mas já significativo, mostrou para a gente é que tudo aquilo que a gente tinha pensado que tinha construído de um mundo mais diverso, de um mundo mais plural, se baseou muito mais no discurso do que numa prática da sociedade civil, porque a sociedade civil continuou com princípios ainda de uma cultura política tão perversa do ponto de vista tradicionalista, patrimonial, patriarcal brasileiro, que na primeira autorização legítima da fala, dos discursos institucionais, nós disparamos o ódio contra o outro. E o Humberto Eco, ele foi muito feliz antes de falecer, que disse que esses novos meios de comunicação trouxeram um problema, deram voz e ouvido a todo idiota, quer dizer, e abre aspas, palavras do próprio Humberto Eco. E, nessa perspectiva, essa questão é muito significativa, porque nós acabamos fazendo essa batalha de narrativas que eu estava conversando com o Carlos de uma forma tão ampla que hoje, quase que impossivelmente, só eu, o Carlos, ou os acadêmicos, vamos falar de holocausto. Você vai ter linguagem sobre o holocausto que vai de uma plataforma como o TikTok, que vai passar pelo Facebook, que vai passar pelo Instagram, que vai ter pessoas que são artistas de música, atores, que vão se posicionar sobre isso. Mas a grande questão é que o discurso que ele possui tem uma reverberação na sociedade muitas vezes maior do que a nossa, pela forma e especificamente por agregar o conteúdo à personalidade pública que essas pessoas são. Então, na verdade, o nosso discurso, que é um discurso que nem de longe vai ser melhor ou pior do que o de outros indivíduos, mas ele possui um rigor pelo princípio do imperativo ético do qual nós fomos formados. Então, efetivamente, o nosso discurso, quando compete com esses outros discursos, ele tem uma dificuldade de capilarização muito grande e a gente precisa entrar em outros formatos. por isso que, quando eu estou lá, por exemplo, no Plano Nacional do Livro Didático, brigando pela inclusão do Holocausto e que ele não pode sair e que tem que ganhar mais espaço dentro do Livro Didático, eu estou dizendo, olha, num país do tamanho do Brasil, um tema como o Holocausto está presente no Livro Didático é garantir que em algum espaço do livro nós vamos discutir direitos humanos e genocídio que vai lá do Iapó que é o Chuíque. O cara lá no interior do Amapá vai ter acesso ao livro didático porque é comprado pelo governo e a gente tem que aparecer ali. Então, a gente vai ter que entrar nessas outras plataformas, a gente vai ter que construir essa outra linguagem porque a educação contemporânea é multilingüe, ela se dá de forma de várias linguagens. Agora, essas linguagens precisam possuir imperativo ético. Você acha que um jovem hoje, por exemplo, não vai ver ou não vai ter acesso a um filme como o Jojo Habit e a forma de como aquele filme representa o nazismo e o holocausto? Vai. Agora, ele possui as ferramentas de leitura dessa linguagem sobre essa memória? O que ele vai entender dali e qual é a condição que ele possui do ponto de vista formativo para fazer uma leitura autônoma, mas com responsabilidade sobre essa linguagem? Perfeito. Perfeito. Mais uma vez, a gente agradece a presença de vocês dois, Cal e Carlos, praticamente xaraz, né? E agora, se vocês me permitem, a gente vai passar para a leitura das perguntas, haja vista o tempo de duração do evento, porque a gente quer ouvir vocês dois mais um pouquinho. Então, caso tenham mais algumas considerações acerca do que foi dito ou será dito, aproveitem esse momento das perguntas que o pessoal tem mandado. a gente pode proceder assim? Ok. Então, vamos lá. A primeira pergunta, eu acho que seria interessante, o Carlos comentar. Foi enviada pelo Facebook, pela Olga Braga, e ela gostaria de ouvir mais sobre a prestação de serviços à comunidade por parte do museu. Bom, obrigado pela pergunta, mas o que a gente falou antes sobre essa rediscussão e essa reflexão sobre o papel social dos museus e essa prestação de serviços até o que foi levantado aqui, pelo menos por enquanto nessa conversa, está muito mais num caráter conceitual do que prático. E aí a gente começa a entrar nas questões que são metodológicas. E aí existe, se me permitem, claro, uma fixação imediatista por parte da educação, e aí a educação, eu estou falando basicamente da educação formal, da necessidade de se criar ferramentas pautadas em metodologias que são, ou seriam facilmente absorvidas. O que eu estou querendo dizer? Existe uma fixação muito maior pelo como isso precisa ser feito do que pela discussão conceitual que vai nos levar às metodologias e aos como de uma forma muito mais fácil. A gente vê esse tipo de comportamento nas capacitações que a gente faz para educadores, como existe ali uma sede e a gente entende essa sede a partir do momento que a gente vive um caos educativo, a gente vê o nosso sistema educativo sucateado, fragilizado, com falta de reconhecimento, de capacitação, de remuneração decente para os professores e demais. Então, a gente vê esse educador sedento pela metodologia. Ele quer a ferramenta que ele pode no dia seguinte executar em sala de aula. E não é apenas isso, e não é só isso. Eu acho que, da mesma forma que o jovem precisa das ferramentas para decodificar o Holocausto nos vários canais em que ele tem acesso, seja assistindo o Jojo Rabbit, que é espetacular, ou seja, por exemplo, no TikTok do Museu do Holocausto, que eu recomendo vocês entrarem, que é uma outra linguagem e tudo mais, da mesma forma que o jovem precisa dessa ferramenta de decodificação, os educadores também precisam. Os educadores precisam mergulhar nessa discussão. quando ela pergunta sobre essa função social do museu, é justamente o primeiro passo para isso é compreender quem está do lado de fora do museu, onde nós estamos situados. E aí, sim, fica muito mais fácil a gente compreender quais as estratégias e com quem a gente vai conversar. Por quê? Porque nós estamos aqui e não lá. eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com uma equipe muito bacana na curadoria do Memorial do Holocausto que está sendo construído no Rio de Janeiro, no Bom Pasmado. Isso foi uma coisa que eu disse para a equipe lá atrás, que a gente não pode copiar um case de sucesso ou uma hipografia de sucesso. A gente não pode pegar o Yad Vashem de Jerusalém ou o Museu do Holocausto dos Estados Unidos e copiar e trazer para cá. primeiro porque tanto no Yad Vashem quanto no Museu do Holocausto de Washington eles têm o impedimento de para que público e para quem eles estão conversando e com quem eles estão conversando. A gente precisa entender onde esses museus estão localizados e entender quais são essas pontes possíveis para se conversar com a sociedade. Eu estou muito pouco preocupado com a metodologia em si, com a estratégia em si. Claro, ela é importante no momento em que essas questões conceituais são muito bem digeridas pela gente. Então, a gente precisa alimentar essas discussões, fazer mais disso que a gente está fazendo. Eu acho que isso é uma forma da gente, no caso da gente museu, cumprir com a nossa função social de ser uma instituição com relevância na sociedade. E aí, sim, o protagonismo vai deixar de ser a peça que está ali na vitrine e vai ser justamente na mediação, na conversa e na pessoa que justamente coloca o pé aqui dentro. Eu acho que é um pouco isso. No caso da educação, também complementando o que o Carl falou sobre essas questões as ferramentas, a gente precisa continuar fazendo um esforço grande para deixar que o Holocausto continue sendo uma nota de rodapé de página do livro de história do nono ano do ensino fundamental. Esse é um desafio muito grande. Eu tive a oportunidade de participar de uma iniciativa maravilhosa há alguns anos, junto com a Patrícia Tomasquim, liderado pelo Fernando Lothenberg, de levar essa demanda do ensino do Holocausto para a base nacional como um grupo lá. E, claro, tivemos êxito, foi uma grande comemoração, o Holocausto hoje faz parte da base, mas essa reflexão que o Carl fez é a mesma que eu faço aqui. Nós estamos no ano de 2020, no caso era 2018 ou 2017, e em 2018 nós precisamos formar um comitê para convencer a gestão de educação no país que o Holocausto é um tema relevante e que precisa estar nos livros didáticos e não só no rodapé de página do nono ano. Então, é impressionante que a gente precise fazer isso também, mas fazemos, fazemos porque é necessário. não sei se respondi a pergunta, falei sobre tanta coisa, mas, enfim, a gente deve a maneira. Sim, com certeza, ajudou muito, Carlos. E agora a Gabriela vai passar para a próxima pergunta aí. Desculpa, gente, alguns problemas técnicos. O professor Michel Guermann fez uma pergunta e eu gostaria que os senhores comentassem. O Guermann fez a seguinte pergunta. Olá, mas faz sentido estudar Auschwitz sem estudar a saída dos nazistas ao poder? O vínculo insistente com o Holocausto não produz a ideia de, a ideia de enquanto não estão diante da chaminé de Auschwitz, estamos longe do nazismo? Bom, essa é uma questão que foi colocada, a questão que o Michel coloca é muito importante porque ele está tentando mostrar, ou pelo menos discutir, de que o Holocausto foi um processo, um processo de radicalização progressiva que, obviamente, se construiu na memória de que aquilo que eu comentei há pouco, de que o que estava acontecendo na Alemanha estava tudo em perfeita ordem até o Holocausto e aí se cria essa constituição pós-segunda guerra de que o Holocausto foi um erro e não um crime e, consequentemente, era mais fácil ser entendido como um erro para criminalizar única e exclusivamente o indivíduo que o perpetrou que seria Hitler nesse sentido. Então, a grande questão é que a gente não pode perder de vista as condições sociais de produção desse crime e as condições sociais não vêm com 1942, não vêm pós-conferência de Van Zee, ela vem no processo de perda progressiva da cidadania, da dignidade, do espaço identitário de todos esses indivíduos. Quer dizer, a gente não está falando, a gente não pode pensar e falar só de genocídio nas chaminés de Auschwitz. Retirar a cidadania, retirar condições de vida é falar de genocídio, retirar as possibilidades de subsistência de um grupo é falar de genocídio e o genocídio não é o ato, mas é o processo e entendê-lo como processo é fundamental. por isso, a gente sempre faz em separado essa discussão quando ensina e para mim é um equívoco a ideia de que o nazismo deve ser entendido pelo campo da ciência política, a segunda guerra pelo campo da história militar e o holocausto pelo campo do genocídio e a gente separa os três em três campos separados, como se os três não fizessem parte do mesmo processo, porque quando você observa, por exemplo, os princípios norteadores da constituição do que é o nazismo, quando foi desde o seu início que ele não foi antissemita? Quando foi desde o início do processo que ele não falou do extermínio dos judeus? Então, ao se transformar um movimento em regime político e esse regime político ter o Estado na mão, aquilo que era discurso, que parecia ser um discurso pouco viável do ponto de vista prático, se torna prático. Uma das grandes questões que o Jorge Mosse, intelectual americano, colocou para nós é que a gente tem muita dificuldade de pensar que as pessoas são capazes de transformar em ação aquilo que acreditam. E se você tem a constituição contínua, progressiva de uma ideia de extermínio, uma hora essa ideia se transforma em ação, porque as pessoas acreditam naquilo e transformam aquela ideia numa paixão mobilizante e se transformam num agir. E esse é o grande problema. E a gente passa para a memória e essa memória acabou sendo automática, especialmente pela reverberação de uma quantidade imensa de memórias, de dor e sofrimento e de imagens, como Carlos bem diz, vulgarizadas e até banalizadas, de corpos, corpos, corpos e mais corpos. E aí você diz, olha, o nazismo dá nisso, mas o nazismo dá nisso como instituição abraçado com uma sociedade civil que se fascistiza. E é essa a grande preocupação de entender o holocausto como uma advertência. Os processos de fascistização da sociedade é que nos preocupam dentro de uma política sedutora. Muitos falam hoje no retorno nacional, populismo, não acredito nesse termo, então acabo não utilizando. Mas, de certa forma, o que nós temos é o retorno de uma tentativa de líderes autoritários carismáticos com capacidade mobilizante. E essa capacidade mobilizante, quando ela está despertada para o ódio contra o outro, que é capaz de explicar toda e qualquer crise e recheada de negacionismos, aí a gente passa a explicar o que nós chamaríamos de brutalização da política, de formalização da política apenas como exercício da violência. E aí a violência não é só física, ela também é verbal. Você não anula só um grupo, uma etnia, apenas aniquilando ela fisicamente, mas retirá-la de um livro, por exemplo, de um livro didático, retirá-la de uma base nacional, já é um processo de aniquilação, já se transforma num processo de retirada desses indivíduos da memória histórica e, consequentemente, acaba sendo a nossa forma de referendar o esquecimento. O esquecimento é muito proposital, ele é muito intencional. Certo. Cal, todo mundo quer saber como adquirir o livro Esther, uma estrela na guerra. Conhece esse livro? Pois é. Então, ele estava esgotado em português, mas ele acabou de ser lançado uma edição em espanhol, foi traduzida gentilmente pelo pessoal da Universidade da Patagônia, que me pediu os direitos e fizeram um acordo e traduziram agora. Mas a gente está fazendo uma reimpressão dele agora e eu prometo avisar a vocês para postar nas redes sociais assim que for reimpresso, mas está previsto para o mês de março a reimpressão do livro, porque, para a minha surpresa, esgotou muito rápido a primeira tiragem, não foi uma tiragem de 1.500 exemplares, mas veio rápido, mas prometo a vocês que logo eu aviso da reimpressão. Então, gente, como parte da nossa atividade cultural, eu chamo Caroline Nello e Giovanna Monteiro para ler duas poesias. Boa tarde, eu sou a Caroline, eu sou graduando em História pela Universidade Federal Fluminense e faço parte do Ibn Campos e hoje eu vou ler um poema da Charlotte Delbu, escritora e parte da Resistência Francesa. Ela vai publicar trabalhos sobre a sua experiência como prisioneira em Auschwitz e também em outros campos pelos quais ela passou. O poema que eu vou ler, ele não tem título, mas ele foi publicado no livro Auschwitz e depois. Esse ponto no mapa, esse ponto no centro da Europa, essa mancha vermelha, essa mancha de fogo, essa mancha de foligem, essa mancha de sangue, essa mancha de cinzas, para milhões, um lugar sem nome. De todos os países da Europa, de todos os pontos no horizonte, trens convergiram em direção ao lugar sem nome. carregado com milhões de humanos, derramados nesse lugar sem saber onde, derramados com suas vidas, memórias, pequenas dores, grande espanto, enganados, sob fogo, queimados, sem saber onde estavam. Hoje, as pessoas sabem, sabem há vários anos, que esse ponto no mapa é Auschwitz. Isso eles sabem, quanto ao resto, eles acham que sabem. Obrigada. Oi, gente. Meu nome é Giovanna, sou somente de trama e sociologia pelo IESP-LUERGIO, também faço parte do Hibro Campos, e eu vou ler um poema do Binan Heller, que é um ativista e um poeta polonês. O nome do poema é Misma Kaj, e é um poema escrito em índice e traduzido. Misma Kaj é com seus olhos verdes, Misma Kaj é com suas franças negras, a Misma Kaj que me criou na rua Esmoche na casa de dedos fortes. A mãe saiu de casa ao amanhecer quando o céu mal estava iluminado. Ela foi trabalhar no mercado para ganhar alguns tostões secos e amassados. Kaj ficou com os irmãos, ela os alimentou e deles cuidou. E ela costumava cantar para eles lindas músicas, à noite, quando as crianças ficam cantadas. A Misma Kaj com seus olhos eram verdes. A Misma Kaj disse que o cabelo era cumprido. Irmã Kaj foi ela que me criou. Ela não tinha nem dois anos. Ela limpava, cozinhava e levava a comida. Ela lavava nossos pequenos cabecinhos. Ela se esqueceu apenas de brincar com a gente. A irmã Kaj com as franças negras, minha irmã Kaj com seus olhos verdes, uma lista entre a brinca queimou. E eu estou na terra de dia, a última coisa que ela cabia. Para ela, escrevo minhas canções indígenas. Hoje é terrível de nosso tempo. De Deus, ela é filha única. No seu olho, está sentada ao seu lado direito. Obrigada. A gente agradece a Giovana, Caroline, Monique, as nossas leitoras das poesias. Agradeço também bastante a Gabriela, um especial agradecimento ao Carlos Reis, ao Carl Schuster e todo o pessoal do Instituto Brasil e Israel. Infelizmente, devido ao tempo de duração do evento, a gente não conseguiu ler todas as perguntas. Tem perguntas super interessantes sobre a cultura índice. Enfim, espero que vocês consigam entrar em contato com o pessoal que participou do evento. Vocês podem ir tirando as dúvidas com eles fora do evento, buscando e se aprofundando mais no assunto. Obrigada mesmo e boa tarde. Obrigado, obrigado a todos. Prazer enorme. Carlos, obrigado. Um prazer enorme sempre estar com você e que mais trabalhos a gente possa fazer junto. Obrigado, ao Ibe. Obrigado a todos. Obrigado também pelo convite. Foi um prazer e convidamos também o público a conhecer um pouco do trabalho do Museu Holocausto de Curitiba nas redes sociais, inclusive no TikTok, e entender essa necessidade da universalização dessa memória. qualquer dúvida, possibilidades, entrem em contato. Vai ser um prazer principalmente ajudar em projetos educativos. A gente está sempre de coração aberto para receber enfim, ideias e qualquer tipo de pessoas buscando algum auxílio. É importante a gente se engajar, essa ideia do engajamento, lembrando o Sartre, de ajudar a construir essa memória, de estar nessa batalha de construção da memória. Então, obrigado. Um abraço para todo mundo. Shabbat shalom e nos vemos por aí. Cal, antes que a gente encerre, o pessoal está querendo saber sobre o lançamento de um livro do dia 26 de fevereiro às 4 da tarde. Você consegue falar para a gente sobre o evento, que vai ser o próximo evento? Sim. Bom, a gente vai estar lançando junto com o professor Michel Guerma e o professor Omar Tomás da Unicamp um livro fruto do IB no campus, fruto dessa nossa discussão sobre religiosidade, sobre o conflito Israel-Palestina e sobre todas essas questões que a gente tem discutido no IB no campus desde o ano passado, o ano inteiro. Então, a gente vai estar fazendo o lançamento do livro no dia 26, a gente vai conversar, os participantes, os coautores do livro vão estar presentes. Então, acho que vai ser uma grande atividade para a gente discutir um pouquinho dessas linhas que a gente está trabalhando, temáticas dentro do IB no campus, especialmente o conflito árabe-israelense e a questão da religiosidade e da assimilação da identidade e da judaicidade por esse tempo presente. Então, acho que vai ser bem bacana. Aproveite também para informar que estou lançando na próxima semana um pequeno livro traduzido para quatro idiomas e quatro idiomas chamados Anticentismo Uma Questão Presente. E aí vou estar divulgando para todos vocês também. Chegou para mim hoje e na semana que vem deve estar chegando nas plataformas, nas livrarias virtuais. Eu aproveito para fazer um convite também agora domingo em transmissão no canal do YouTube do Museu do Holocausto de Curitiba. A gente vai ter a exibição inédita pela primeira vez de um documentário produzido em Israel pelo Michel Gavendo com a edição do Ricardo Volokita chamado Zelda. Com a participação da Zelda, uma sobrevivente do Holocausto que vive em Israel, a gente vai bater um papo com ela, a gente vai assistir o filme pela primeira vez e vai bater um papo com a Zelda, com o Michel, com o Ricardo. Então, convido vocês, vai ser nesse domingo três e meia. E fiquem de olho na programação, é muita coisa bacana, a gente está colocando no ar e abertos ao vivo a sessão.